Oi Flávio, pois é, eu estou aqui em frente à Caixa Econômica Federal, o que a gente percebe é que desde o início desse período em que o governo federal liberou o auxílio emergencial, a movimentação tem sido mais tranquila, apesar de que nos dois primeiros meses os transtornos aqui na frente da Caixa Econômica eram bastante. Deixa eu te mostrar agora como está a movimentação, olha só, mesmo dentro da agência os seguranças estão fazendo o controle lá de entrada e saída, aqui dentro a gente tem uma fila que inclusive está bem tranquilo para o normal nesse período de liberação do auxílio emergencial. Aqui fora, você pode ver, ainda tem até uma boa movimentação, a via aqui na Wilson Frazão foi interditada, apenas um lado está funcionando e essa via aqui desse lado está sendo bastante utilizada, o trânsito aqui é bastante intenso, mas até que o fluxo lá dentro está seguindo. É claro que a população reclama que ainda demora um pouquinho o atendimento, mas o que a gente pode ver aqui é que a fila está respeitando o limite de distanciamento e também todas as pessoas estão utilizando máscaras, o que é bastante benéfico para evitar a proliferação do coronavírus. Nós já solicitamos uma entrevista por parte da gerência da Caixa, mas eles precisam de uma autorização por parte da assessoria de comunicação e nós estamos aguardando também esse retorno deles. Você pode ver, nesse momento, a movimentação está tranquila. O que nos preocupa ainda é que o auxílio emergencial, Bolsa Família e também uma possível parcela da Caixa e Pesca pode ser liberado simultaneamente. Então, a gente aguarda e espera o planejamento da Caixa e espera realmente que não aconteça dessa forma, que eles continuem mantendo esse calendário separado para evitar aglomerações. São essas as informações, já volto aí no estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.